É isso aí né, que vai para a cajão É isso aí, agora é 11, 12 horas chega um, para a cajão de novo Daqui a 1 hora chega de novo né É isso, 21 horas chega um É 12 horas né 21 horas chega um, 21 horas chega um Ainda bem que é perto né É o Aracaju, Aracaju e Itabaninha, olha lá no espelho Aracaju e Itabaninha né É É o Aracaju e Itabaninha, olha aí É o Aracaju e Itabaninha, olha lá no espelho É o Aracaju e Itabaninha, olha lá no espelho